inscreva-se no canal brega atualizado tá gritando porque isso não vai colar eu já me decidi aqui não vou ficar você que foi deixando se distanciar até não sobra nada de amor pra me dar tô cansada de tudo sofrer tô carente da sua atenção tá tão conectado nesse celular e desconectado do meu coração vai me perder em vão quem não dar amor recebe solidão você vai chorar levando que eu te amei a vida vai te dar aquele tapa que eu nunca te dei você vai chorar lembrando que um dia eu te amei a vida vai te dar aquele tapa que eu nunca te dei a favorita tá gritando porque isso não vai colar eu já me decidi aqui não vou ficar você que foi deixando se distanciar até não sobra nada de amor pra me dar eu tô cansada de tudo sofrer tô carente da sua atenção tá tão conectado nesse celular e desconectado do meu coração vai me perder em vão quem não dar amor recebe solidão você vai chorar você vai chorar lembrando que um dia eu te amei a vida vai te dar aquele tapa que eu nunca te dei você vai chorar lembrando que um dia eu te amei a vida vai te dar aquele tapa que eu nunca te dei você vai chorar você vai chorar lembrando que um dia eu te amei a vida vai te dar você vai chorar lembrando que um dia eu te amei a vida vai te dar você vai chorar eu tava sofrendo você me ouviu me dava mil conselhos comigo a dor você dividiu oramos de joelhos foi quando despertou em mim o fogo a vente da paixão e fogo a fogo o seu amor invadiu meu coração eu só queria desabafar a minha intenção nunca foi te amar olha eu não sei o que aconteceu era eu e ele virou você e eu eu só queria desabafar a minha intenção nunca foi te amar olha eu não sei o que aconteceu era eu e ele virou você e eu o seu ombro virou deve ser o meu a favorita a favorita DJ Netinho o diferenciado do brega eu tava sofrendo você me ouviu me dava mil conselhos comigo a dor você dividiu oramos de joelhos foi quando despertou em mim o fogo a vente da paixão e fogo a fogo o seu amor invadiu meu coração eu só queria desabafar a minha intenção nunca foi te amar olha eu não sei o que aconteceu era eu e ele virou você e eu eu só queria desabafar eu só queria desabafar a minha intenção nunca foi te amar olha eu não sei o que aconteceu era eu e ele virou você e eu eu só queria desabafar eu só queria desabafar a minha intenção nunca foi te amar olha eu não sei o que aconteceu era eu e ele virou você e eu eu só queria desabafar eu só queria desabafar a minha intenção nunca foi te amar olha eu só queria desabafar olha eu não sei o que aconteceu era eu e ele virou você e eu o seu ombro virou travesseiro meu quer mais lançamentos? acesse o canal brega atualizado no youtube o seu ombro virou travesseiro meu como eu pude um dia me apaixonar por você como eu pude um dia me envolver com alguém assim tão diferente de mim tão nem aí pra sonhar porque tem que ser assim bem que podia mudar se é errando o que se aprende eu aprendi com você só se sabe o que é bom quando conhece o ruim graças a Deus teve fim viver sofrendo não dá basta um favor pra mim vem vem a mim procurar tão ferro mais um dia de sol nem vejo que a tua sombra me assuste nem pense que eu fiquei na pior não vem me procurar desilude você me entristeceu sem saber eu tive que mudar foi preciso seu segredo seu segredo roubou o meu sorriso como eu pude um dia me apaixonar por você como eu pude um dia me envolver com alguém assim tão diferente de mim tão diferente de mim não vem aí pra sonhar não vem aí pra sonhar faça um favor pra mim não vem a me me procurar me procurar não perco mais um dia meu sorriso meu sorriso não perco mais um dia meu sorriso não perco mais um dia meu sorriso teu segredo roubou siga o nosso instagram brega atualizado oficial é o leão do poque na pegada é o leão do poque na pegada b b b g e o b 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 não estronda rafaela santos rafaela santos oi amor tô te mandando uma mensagem porque eu sei que não vai ter volta você errou comigo ainda me deu perdido não insiste por favor se toca me escuta eu não quero eu te amo que castelo vacilei mas tô aqui pra te pedir perdão o que vai ser de mim o que vai ser de mim sem meu bebê agora o que vai ser de mim o que vai ser de mim sem meu bebê agora o que vai ser de mim aqui o que vai ser de mim aqui aqui o que vai ser de mim o que vai ser de mim sem meu bebê agora o que vai ser de mim o que vai ser de mim Sem meu bebê, agora o que vai ser de mim, aqui O que vai ser de mim, aqui É o Léo do Poc na pegada DJ Netinho, o diferenciado do Branca Me escuta, eu não quero, eu te amo, que castelo Facilei, mas tô aqui pra te pedir perdão O que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê, agora o que vai ser de mim, o que vai ser de mim Sem meu bebê, agora o que vai ser de mim, aqui O que vai ser de mim, aqui O que vai ser de mim, o que vai ser de mim, sem meu bebê Agora o que vai ser de mim, o que vai ser de mim, sem meu bebê Agora o que vai ser de mim, aqui O que vai ser de mim, aqui É o Léo do Poc na pegada Quer mais lançamentos? Acesse o canal Brega Atualizado no Youtube Rafaela Santos DJ Netinho, o diferenciado do Branca Tô fazendo amor, com outra pessoa Mas meu coração, vai ser pra sempre seu O que o corpo faz, a alma perdoa Tanta solidão, quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois que acabou, a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora, que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois que acabou, a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora, que o amor só se mede depois do prazer Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade 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 Eu amo de verdade Saudade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você Quer mais lançamentos? Acesse o canal Brega Atualizado no Youtube Você que eu amo Alô? Olha, eu só tenho um minuto Onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples, mas eu vou seguir Viagem, pensamento Numa estrada de ilusões que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecho os olhos é pra te contar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar DJ Netinho O diferenciado do Brega Onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A vida continua A distância entre nós não pode separar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você E no final Sempre levarei Sempre levarei o teu sorriso em meu olhar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Siga o nosso Instagram Brega atualizado Oficial Vai voltar Pra você só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra mago Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza essa ideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo pano Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Só se esqueça Ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Agarra ela em casa Viva em uma busca Nunca é incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergar Terminaria se enxergar Se no que tem Dentro de casa Com a preservada DJ Netinho O diferenciado do brega Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha É hora de parar É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Viva em uma busca Incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar Com a preservada Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Viva em uma busca Incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergar Se no que tem Dentro de casa Quer mais lançamentos? Acesse o canal Brega Atualizado no Youtube Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Fui desatenta ao meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto a soinha de café Vim olhando pro nada Perdão, amor Não se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Fui desatenta ao meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto a soinha de café Vim olhando pro nada Perdão, amor Se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Perdão, amor 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 deixei cair será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber que você vinha dando sinais e eu não vi siga o nosso Instagram prega atualizado oficial quando a gente ficou não tive tempo pra dizer quando o amor existia em mim vejo você como um sonho feliz como uma flor que se abriu como uma estrela que vai brilhar não deixe lembrar daquela festa em que a gente canta seu amor e quando a nossa música tocar me procurem nos seus sonhos e farei por lá pra ser feliz já fica bem tem que sonhar amar alguém me envolver de coração enlouquecer sua paixão PJ Netinho o diferenciado do brega quando a gente ficou quando a gente ficou me tive tempo pra dizer quando o amor existia em mim vejo você como um sonho feliz como um avô como um avô que se abriu como uma estrela que vai brilhar não deixe lembrar daquela festa em que a gente canta seu amor e quando a nossa música tocar me procurem nos seus sonhos e farei por lá pra ser feliz pra ficar bem tem que sonhar amar alguém se envolver de coração de coração enlouquecer tua paixão pra ser feliz pra ficar bem tem que sonhar amar alguém se envolver se envolver de coração se envolver de coração enlouquecer enlouquecer pura paixão pra ser feliz pra ser feliz pra ficar bem tem que sonhar quer mais lançamentos? acesse o canal brega atualizado no youtube por onde passei deixei corações partidos não tente me entender por que não faço sentido um pouco fora da lei nem bato bem da cabeça eu vou embora antes que eu te enlouqueça foi foda gostoso enquanto durou mas aqui eu não nasci pra entender o danado do amor venha por você tenho medo das histórias que ouvi e ele já causou antes que seja tarde vamos parar com isso eu quero liberdade e você que é compromisso da verdade pra mim bem antes de tudo sinceridade é o que eu mais prezo nesse mundo eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro mas é que eu também gosto da minha liberdade eu subo mas eu volto não é por vontade eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro mas é que eu também gosto da minha liberdade eu subo mas eu volto não é por maldade não é por maldade eu te amo e você também sabe vinte e netinho o diferenciado do brega o que faze deixe corações partidos não tente me entender porque não faço sentido um pouco fora da lei me batem da cabeça eu vou embora antes que eu te enlouqueça foi foda gostoso enquanto durou mas é que eu não nasci pra entender o tanto do amor nem é por você tenho medo das histórias me ouvir e ele já causou antes que seja tarde vamos para a noite eu quero liberdade e você que é compromisso na verdade é pra mim bem antes de tudo minha liberdade é o que eu mais presto nesse mundo não é por isso não é por isso eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro mas é que eu também gosto da minha liberdade eu sumo mas eu volto não é por maldade eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro mas é que eu também gosto da minha liberdade eu sumo mas eu volto não é por maldade eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro mas é que eu também gosto Da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto só por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu cabeceiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto só por maldade Não é por maldade Eu te amo e você também sabe Siga o nosso Instagram Brega Atualizado Oficial O que eu passei e deixo corações partidos Contente me entender, pois eu não faço sentido Eu tento te esquecer Mas tudo que eu escrevo É sobre você Eu não posso me enganar Fingir que estou bem Porque não estou Preciso de você Preciso de você Essa noite E hoje estou aqui Só pra te cobrar O que você disse Que iria ser pra sempre Mas não foi assim Agora o que me resta Escrever nessa carta Pra lembrar DJ Netinho O diferenciado do Brega Passa Faço tanto tempo Só te procurando Em um outro alguém Mas não posso me enganar Sinto sua falta Sinto sua falta E ninguém pode ver Eu não posso me enganar Eu não posso me enganar Eu não posso me enganar E hoje estou aqui Só pra te cobrar Eu não posso me enganar O que você disse Que iria ser pra sempre Mas não foi assim E agora o que me resta Escrever nessa carta Preciso de você Preciso de você Quer mais lançamentos? Acesse o canal Brega Atualizado no YouTube Parece que se tem cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Fundo graça seu nome Na tela do celular Me pergunto Onde fosse o mar Sabe onde mais saudade afeta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta de paz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a calma Vale o risco Porque ela arranhou Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a calma Olha o risco Porque ela arranhou Pra quem já tá fudido Do rosto Sabe onde mais saudade afeta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe Cê sabe que eu sou incapaz E a falta Quem já tá fudido É que vale a pena É que vale a pena Olha como vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido É que vale a pena